Há estudos que dizem que a questão do salário mínimo ter tido reajustes acima da inflação durante os dois governos, do Lula e da Dilma, fizeram com que tiveram uma importância maior para a popularidade do presidente e para a economia do que o Bolsa Família, por exemplo, que é a grande marca do governo, tem sido a grande marca do governo Lula. O Bolsa Família é importante, é muito importante, mas há estudos que dizem que a questão do salário mínimo é mais forte ainda. Esse aumento é muito pequeno, evidentemente R$18 não é grande coisa. Agora, se você pensar que estava seis anos sem aumento, é o que disse esse senhor aí na entrevista. Acena com uma esperança de que a coisa mude realmente, de que daqui para frente tem uma promessa do presidente de que vão ocorrer aumentos acima da inflação todos os anos. Esperamos que sejam maiores do que esse se a economia andar. Quer dizer, tudo está ligado também à questão da economia. Se a economia andar, para o Lula vai ser muito bom, para a população vai ser muito bom, vai ser bom para todo mundo. Se a economia não andar, desanda. O salário mínimo, de qualquer maneira, acima da inflação, é uma garantia mínima, mas é uma garantia para o trabalhador. E há, então, num dia como hoje, que é o dia do trabalhador, e não o dia do trabalho, hoje que é o dia do trabalhador, é uma boa notícia para o trabalhador.